Hoje a gente vai falar de gente trapaceira. Pessoas que tentaram roubar no jogo. Só que dessa vez, com atletas de dedinho. Que são os atletas de eSports. Por que atletas de dedinho? Quem usa mais alguma coisa além do dedinho? O cérebro. Atleta de dedinho e cérebro. Em quinto lugar, está um caso que aconteceu num torneio oficial de CSGO. Esse cara tava jogando um torneio internacional quando ele foi pego roubando ao vivo e a cores. Bom, o nome dele é... Não vou falar. Nikhil Kumawatt. Em outubro de 2018, esse cidadão, que o apelido dele é Forsaken. Ele jogava pelo time da Optic India. Ele tava lá no meio do torneio quando eles suspeitaram que ele tava usando um software ilegal pra mira. Isso tinha na minha época que eu jogava CS em Lan House? A InBot. Não tinha? Tinha. Isso aconteceu numa partida durante o torneio oficial da China. Que se chama Extremeland Zoe Asia. E ele é esse maluco aí. O pessoal suspeitou e decidiram pausar o jogo. E mandaram os juízes irem lá na mesa dele pra ver se tinha alguma coisa estranha no computador que ele tava usando. Foi quando eles descobriram isso aqui, ó. Imediatamente, ele foi expulso. A equipe inteira foi desclassificada do torneio. Acabou que o escândalo foi tão grande que a Optic Games tirou a equipe, a Optic, né? Que se é a empresa que patrocinar, ela decidiu não ter mais equipe pra disputar torneio. E o Forsaken foi banido por 5 anos de qualquer torneio de esportes eletrônicos. Quarto caso. Esse aconteceu num campeonato de xadrez, olha aí. O cara que era o atual campeão mundial de xadrez. Ele foi disputar o torneio oficial de xadrez de Dubai. O nome dele, Gaios Nigalizzi. Ele é da Geórgia. Ele é considerado um mestre do xadrez. Foi jogar contra o Tigran Petrosian. Tigran. Ao longo da partida, o Nigaligra... O Legalize. Eu não vou conseguir falar esse nome, tô ligando legalize a partir de agora. O Legalize, ele começou a pedir a ir ao banheiro. Toda hora ele parava pra ir ao banheiro. Vai, vai ao banheiro, vai ao banheiro. Ele sempre ia na mesma cabine do banheiro. O juiz começou a ficar suspeito, ele falou, que isso? Aqui, esse é o rapaz, ó. Esse é o cara aí. Aí, ele joga, cara, tem mó cara de estudante da USP! Um árbitro ficou suspeito, né, dele estar usando sempre a mesma cabine. Pausou e mandou irem lá na cabine pra ver o que que tava acontecendo. E descobriram uma pilha de papel higiênico e, embaixo dela, um smartphone. Por incrível que pareça, ele pausava o jogo, ia ao banheiro e registrava no aplicativo de xadrez todas as jogadas. Pro aplicativo mostrar pra ele qual era a melhor próxima jogada pra ele fazer. Ele ainda tentou falar que não era dele. Ele falou, não é meu, não! Aí, abriram o Facebook, tava logado na conta dele. Ele era o atual campeão de xadrez, então, a pena foi exemplar. E ele foi banido do xadrez por 15 anos! TERÖRERCEIRO CASO DA MASSALINSTA AGORA É A VEZ DE PUBEGERE. Em 2018, abril de 2018, 15 pessoas foram presas na China. Eu nem sabia quem jogou online da rede, gente! E as autoridades chinesas descobriram que essas pessoas tinham criado um esquema pra desenvolver e intermediar transações com programas hackers, relacionados a PUBEGERE. A China não divulgou o nome da pessoas. A China é muito louca, né, mano? A China é tão fechada que ela não divulga pro mundo o nome dos presos dela! Mas o que se sabe foi que eles desenvolveram um programa lá. Que você baixava no seu computador pra ficar bonzão no PUBG. Mas, além disso, o programa vinha infectado com um vírus. E esse vírus roubava as informações dos computadores pessoais das pessoas que instalavam o programa. Eles foram presos, condenados a pagar aproximadamente 5,1 milhões de dólares. Segundo lugar! Agora é um youtuber, que é jogador também de Fortnite. Agora é Fortnite! Chegamos no Fortnite! O nome dele, Brandon Lucas. Mais conhecido o canal dele como Golden Mods. E ele ficou famoso no YouTube por criar modificações de jogos. Só que aí, chegou o processo da Epic Games em cima dele. Os valores não foram revelados, mas todo mundo sabe que é um processo astronômico. Pelo seguinte, ele não só gravava vídeos com modificações de jogos, não. Ele criou um portal, onde a pessoa pode comprar pra se tornar uma assinante. E ter acesso a softwares que modificam o jogo pra ela ficar roubona. Ele cobrava aí, ó, 54,99 dólares por um mês. Ou a assinatura vitalícia, que era 299,99 dólares. A Epic Games, ela processou o cara pedindo um monte de coisa. Indenização, porque ele simplesmente estragou a experiência do jogo pra milhares de pessoas. Que jogavam com outras pessoas que estavam macetadas. Processou pelos ganhos financeiros que ele teve em cima do jogo. E pelo uso de trapaça propriamente dita. E por incrível que pareça, o canal dele ainda tá no ar. Ele só removeu os vídeos de Fortnite. E o site continua no ar pra você pagar e contratar. Olha essa cara. Tô falando que não dá mais pra confiar em ninguém. Olha a cara desse moleque de menino pimpão. Olha isso, e criado pela vovó. E chegamos ao nosso primeiríssimo caso. Que, por incrível que pareça, foi feito num fliperama. Esse cara, ele entrou pra história dos videogames. Tava, vou mostrar aqui uma foto dele. Billy Mitchell. E esse cara, ele entrou pra história dos videogames como o maior recordista de fliperama. O maior jogador de fliperama de todos os tempos. E ele tinha o maior recorde de Donkey Kong da história. Em 1982, ele foi a primeira e única pessoa, em muitos e muitos anos, a superar um milhão de pontos no Donkey Kong. Ele fez um milhão, sessenta e dois mil e oitocentos pontos. Ele ficou, durante mais de trinta anos, com esse recorde. Imbatível. Até que em 2018, trinta e seis anos depois do recorde ter sido quebrado por ele, e ele ter feito toda a história da vida dele em cima desse recorde, descobriram que era a trapaça. Ah, não. Descobriram que o recorde, quando ele bateu, não foi feito numa máquina original. Era uma máquina com um emulador. E ele tinha alterado coisas ali pra pontuação dele chegar nesse patamar. Só que em 1982, eles não conseguiam provar isso. Não tinha tecnologia o suficiente pra eles conseguirem detectar a trapaça. O cara construiu a imagem inteira dele, baseado nessa mentira. Olha só, ele recebendo prêmio no Japão. Que isso? O mais impressionante foi que, em 2018, em março, o recorde foi batido por um cara chamado Rob Lakeman. Dessa vez, num fliperama original verificado. Ele fez um milhão, duzentos e quarenta e sete mil e setecentos pontos. Mas hoje em dia, ninguém mais liga pra ele. Ninguém mais se importa, é. Ninguém mais liga pra ele.